Hoje eu falo para as pessoas que querem empreender, começa do zero, do jeito que você pode, como você achar, cresça no processo. Não tenha arrogância assim de achar que você sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Migrante Reco Podcast com seu host Tiago Prado. Aqui bate um papo cabeça com imigrantes que conquistaram o sucesso na terra do Tio Sam. E hoje eu estou aqui com a Fernanda Malta, natural do interior de Goiás, Petrolina. Morou em Anápolis. Já viajei muito. Rodou o mundo e agora está em Boston. Bem-vinda, querida. Obrigada. Prazer imenso estar contigo aqui. Prazer, meu. Olha, para o pessoal que está acompanhando aí, eu vou dividir com vocês mais tarde o que é Joy. Joy é uma coisa que eu não sei encontrar na minha vida, eu estou em busca ainda, mas aqui dentro dessa caixa vai me dar um pouquinho. Não, a gente consegue. Que é lazer. A gente consegue. Pelo menos Joy encaixado vem. A minha terapeuta falou, Tiago, você tem que achar a Joy. Eu falei, um dia, quem sabe. Aí você me trouxe a caixa. Pronto, já trouxe. Chegou. O pacote chegou. Olha, hoje assim, dois episódios seguidos de Fernandos, né? Fernando, Fernando, o negócio está... Está incrível hoje. É, a de Fernanda aí. Fernanda, então você nasceu no interior de Goiás? Nasci lá numa cidade pequenininha, 10 mil habitantes. Morei lá até meus 18 anos. Aí decidi ir pra Nápoles. Sim. Pra estudar minha universidade, né? Fazer direito. E desde lá, nunca mais voltei pra casa. Desde os 18 anos. Petrolina é igual São Miguel do Passa 4, que só tem uma pracinha lá no meio da cidade, que o povo senta e fica lá de noite. Que bem que eles queimam mesmo. A cidade é maravilhosa. É muito bom, assim. O ambiente. A cidade interiorana mesmo, assim. É muito gostoso lá. Eu amo lá. Ah, eu estou vendo. Fica ali entre Itaberaí e Anápolis, Iúmas e Nerópolis. No meio. Em direção, indo pro norte. É? Tipo, você vai ir pra Jaraguá. Você vai pra Ceres e Alma. Você é de Goiânia, né? Pra Itapací, eu sou de Goiânia. É tipo uma hora de carro. Minha família, na verdade, a gente é ali de Silvânia, Anápolis. É. É, mas é... A gente tá perto. A gente tá pertinho. Tá pertinho. Goiânia pra Petrolina, você passa por Nerópolis. Minha mãe é lá Itapací, já lá pra cima. Aí sobe até Tocantins. Ai, eu já é louco. É. Rio das Almas. Mas eita. Menino do interior. Vida toda ali e aí foi pra Anápolis. Então, aí quando eu fiz direito, eu cursei a faculdade de direito. Estudei cinco anos. Aí depois que eu terminei, eu fiz a prova da UAB. Passou? Passei. Vral? Fui advogar. Em que área? Assim, eu atuei muito na área civil, tributária, família. Mas eu não atuei tanto como eu gostaria na advocacia. Eu tive meus... Como se diz? Algumas coisas impediram na época. Porque, tipo assim, quando eu formei em direito, com a minha mentalidade da época, eu achava que eu já sabia tudo, né? Aí montei um escritório com mais três sócios. Ou com mais dois sócios. Então, todo mundo ali era aprendiz. Foi uma experiência. A minha experiência de sociedade começou lá. Já foi empreendedora. É, já comecei nesse negócio de empreender lá. Já começou na partnership com a sociedade. Então, quando eu passei no UAB, eu falei, tô pronta. Não, não estava pronta. Mas decidi abrir o escritório junto com mais dois amigos. Pessoas inteligentíssimas. Pessoas que eu amo de paixão. Mas não era, assim, o firme propósito de ninguém. A minha sócia tava estudando pra concurso pra juíza. O meu sócio já tinha uma empresa. Então, já tinha plano B. Era o plano B dele. Era o hobby dele. Então, tipo assim, não foi pra frente. A gente decidiu fechar, separar. Isso é um dos fatores que levam o empreendedor a ter sucesso, sabia? Cara, se você tiver plano B em cima do seu plano A, vai dar ruim. É, essa visão não tinha, né? Não, sério. Pra mim, hoje em dia, recentemente, eu... Temos outra startup com alguns amigos. E, assim, se não tiver um sócio operacional 150% dedicado, eu não quero. Sim, faz sentido. Porque o treino vai empurrando pela barriga. Não tem tempo pra se dedicar tanto ali, né? Não dá. É muita coisa, né? E aí, pá, já foi sua primeira experiência no que que deu errado. E você fez o que depois disso, depois do escritório de soldos? Eu continuei, mas sozinha, advogando. Mas, assim, não com sala aberta, com ponto específico. Fui trabalhando porque meu pai é contador. Então, eu tinha a conexão no escritório do meu pai, ele passava pra mim as causas lá do interior de Goiás. E aí eu fui pegando algumas causas. Então, assim, não era um trabalho firme na advocacia. Até porque a advocacia não gosto. Então, eu não fiz força pra estar ali, entendeu? Não fiz força. Interessante isso. Seu pai era contador. É. Sua mãe... Minha mãe era professora aposentada. Professora aposentada. E de onde que veio essa formiguinha que te picou aí, que você falou, vamos fazer direito? Meu pai. Eu realizei o sonho do meu pai. Eu acho que era um sonho dele, pra vida dele, e ele projetou em mim. Na verdade, quando eu decidi... Eu acho que com 18 anos, a gente não tem muito, assim, poder de decisão daquilo que eu vou fazer pro resto da minha vida. Até hoje eu não sei com 36. Quando você vai fazer os testes de aptidão, eu sempre dava certo pra psicologia. Eu sempre sonhei em fazer psicologia. Mas aí meu pai sentou comigo e falou, filha, psicologia, não sei não. Eu acho que o direito dá um leque maior de oportunidades. Eu, na minha inocência daquela época, falei, ok. Acho que eu vou seguir seu conselho. Mas a psicologia até hoje é algo que eu ainda quero fazer. Que é um, tipo, é maravilhoso. Eu estudo todos os dias. Se você pegar meus livros aqui, tem muito a ver com psicologia, entendeu? Eu sou muito analítica. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de saber sobre a mente humana. Então, tipo, isso aí já é de mim. Eu sempre busco conhecimento nessa área. Eu saí da advocacia pra ir pro concurso. Porque eu falei, eu não tô feliz nisso aqui. E aí eu comecei a estudar. Fui pra Goiânia, mudei pra Goiânia. Aí tava eu e minha irmã, a gente morava juntas. A gente morava em Anápolis juntas. Aí ela conseguiu uma oportunidade em Goiânia. Eu fui junto com ela estudar em concurso. Eu estudava tanto em Goiânia quanto em Anápolis. Então, era independente do lugar, eu podia estudar. Aí eu fui pra lá ficar com ela. E aí, estudei. Quase passei alguns concursos. Sabe quando você tava batendo na trave? Aí você vai e desiste. Fui eu. Quando eu comecei a fluir no concurso público, que é muito difícil, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita determinação, muito foco, muita concentração. Eu dispersei, assim, por completo, na ideia de montar um restaurante de comida saudável. Mudou, assim, da água pro vinho. Da água pro vinho. De tudo que eu tinha de bagagem, né? Mas eu idealizei isso. Foi um sonho. Veio de uma decisão com a razão. Veio do sonho mesmo. De mudar vidas. Porque eu tava já vivendo um estilo de vida saudável. Eu era apaixonada nisso. Eu vivi, eu falei, nossa, eu acho que eu vou pegar essa oportunidade. E o mercado tá aberto em Goiânia. Eu vou apostar nisso. É a melhor coisa, né? É. Vou apostar nisso. Só que, assim, eu não tinha noções de administração. Eu só tinha um sonho. Mas você já tinha esse fogo de empreender mesmo, né? É, sim. Primeiro com partnership. Eu tava na busca. Eu tava na busca. Aí, quando eu idealizei esse projeto, chama Chef It. O projeto é lindo. O restaurante ficou lindo. Eu tive um outro sócio. Chamei meu primo pra ir junto comigo nessa. Então, eu coloquei toda a minha força ali naquele business. E como que você financiou esse primeiro? Esqueci do concurso público. Deixei de lado e foquei nisso. Meu pai me deu suporte financeiro na época. Ele não queria muito. Mas meu pai é um paizão, né? Sim. São quantos irmãos? Somos três. Ele falou, filha, eu não queria que você fizesse isso. Mas... Ele era bem flexível. Sim. Minha mãe também. Vai ser eu desse nível, entendeu? Eu não queria que você fizesse isso. Mas você tem noção do que você tá escolhendo? Restaurante é um negócio pesado. Sete dias na semana, vral. Falei, mãe, vai dar certo. A ideia que eu tinha do projeto era muito grande. Era muito nobre. O restaurante ficou lindo. O ponto, o local, onde era. Foi tudo muito projeto. E qual que foi o aprendizado? Nossa, o aprendizado foi... Você precisa ter conhecimento pra você dar um passo pra você empreender. Sim. E eu não tinha conhecimento. Não tinha base. Não tinha base, não tinha bagagem, não tinha nada. Eu só sonhei com o negócio abrir. Tanto é que eu fui até alertada pelas consultoras, os nutricionistas. Porque foi todo montado com consultoria nutricionista. Cardápio, elaborado. Comidas fitness mesmo. Cara, sensacional. Se você tivesse vindo pros Estados Unidos e tivesse conhecido... O meu projeto chefe aqui... Não, não é não. Você sabe... Sweet Greens. Sweet Greens. Aquela saladaria, Sweet Greens. Aham. Sweet Greens é isso. A mulher levou saladaria pra Goiânia, aquela do Shark. Aham. Não, levou pro Brasil, desculpa. A do Shark Tank lá. E chama salada fitness no Brasil. O negócio assim... É, assim, tem várias franquias. Várias franquias. Pois é. Cara, ela literalmente veio aqui e copiou... Desculpa te falar isso aí, não tô criticando, tá? Mas se você pegar as cores e os logos, é bem semelhante. Não copiou. Se inspirou na ideia dos Estados Unidos e replicou essa franquia no Brasil. E no dia que caiu a ficha pra mim, foi quando eu tava em Betim. Minas Gerais, Betim, é um lugar de... Tipo, de... De fábrica. Uhum. E a saladaria lotada. Aí se você falar pra mim que o brasileiro ia comer salada depois de sair do torno, eu não acreditaria, não? É. O brasileiro tá muito movido. Eu já não como? O brasileiro é mais movido pelo estilo saudável do que aqui nos Estados Unidos. Mas e o que foi que deu de errado? Se o trem tava certo? Porque os goianos lá, o trem é bom, né? Tipo... Deu errado. Goiano não tá preparado pra esse tipo de... Tá não, amor? Você foi concorrer com o 1008 aí? Concorri, eu morava perto. Era no setor bueno. Eu montei o restaurante num local bem estratégico. De frente à academia, ali na Atléticos. Era bem ali do lado, só que eu tava concorrendo com um restaurante comum. Sim, arroz com feijão. Com um outro que era integral, saudável, estilo saudável. Do lado, eu não fiz um estudo certo do local. Eu só queria que fosse lá porque era meu prédio, era do lado. Eu falei, eu só saí daqui e tô aqui. No meu business. Então, tipo assim, o local foi errado. O local eu acho que não era o local certo. Por causa dessa quantidade de concorrência. E aí, também questão de gestão. É. Capital. Fluxo de caixa. Tem que ter fluxo de caixa. Você tem que saber fazer a coisa certa. Entendeu? E a gente pagava as contas. Porém, pra chegar assim, pra gente crescer. Pra sobrar dinheiro pra você reinvestir no trem. A gente foi se desgastando. É. Foi se desgastando porque o restaurante suga a energia. A gente começou com uma equipe muito boa. Tinha atendente, tinha cozinheiro, equipe da cozinha. De repente, fechou o ciclo. Eu fui afunilando. Eu fui descontratando um monte de gente. Porque a nossa conta não tava batendo. Não batia. E a frustração minha, assim, maior foi porque eu agi com muita emoção. Quando a gente tava com um mês de chefite. E a gente foi convidado pra uma academia de crossfit. Pra abrir uma unidade, uma filial. Não. O negócio não tava nem rodando direito. Já tava metendo filial. Aí eu com a emoção. Aham, ok. Fui pra outra unidade. Que era a produção tanto quanto do restaurante Matriz. Foi pesado. Foi uma carga, assim, que eu peguei que eu não tinha noção. Você não tava preparada. Eu não tava preparada. É, porque, tipo, a cultura é diferente. Equipe diferente. Manter supply, qualidade, consistência. Sim, é. Eu cresci dentro de restaurante, tá? Igual você falou. A questão é o estoque. É. É aquilo ali. Você administrar tudo. É, administrar tudo. Supply. É, a compra. E tudo natural, fresh. Tem que correr lá no SEAS e ter distribuidor. Você não tinha distribuidor alinhado ainda. Tava naquele processo. É muito difícil. E o meu sócio batalhou muito comigo. Mas a gente, assim, se frustrou mesmo, de verdade, quando a gente viu que não tava dando certo. A gente recebeu uma multa da vigilância sanitária de 12 mil reais. Brau. Aí quebrou as pernas. Ele abriu a multa por causa de umas coisinhas bobas que a gente não alinhou na porta do banheiro, que tinha que colocar alguma coisa que ela voltava devagarzinho. Sim. Nem sei falar o nome. Sim, sim. E aí a gente foi... Nós fomos notificados, porém, com a correria, com batidão, a minha irmã recebeu a notificação, esqueceu de nos mostrar, porque ela também tava ali junto com a gente trabalhando. A gente esqueceu e aí a gente recebeu a multa. Aí foi um momento que eu olhei pra ele e falei, fecha aquela porta. Já deu pra mim. Fecha. Vamos fechar isso aqui. A gente tentou vender antes de fechar. A gente já tava no processo de vender aquele ponto. Mas não vingou. Não teve tempo também das pessoas acreditarem no business. Sim, sim. Você não tinha fluxo de caixa, não tinha ideia do conceito e tal. Aí você teve que vender liquidação mesmo. Eu tive que vender só o mobiliário. Uau. Que prejuízo. Foi prejuízo mesmo. Aí depois disso aí... Mas um mega aprendizado. Total. Mega insight. E ir lá pro vale. Vem cá que agora eu vou te ensinar. É. Deus me levou pra lá pra me ensinar. É. E aí foi o motivo pelo qual eu me mudei pros Estados Unidos. Porque quando eu fechei o chefite... Certo. Eu não tinha força pra voltar pra advocacia. Não queria voltar pra aqui de jeito nenhum. Meu emocional estava abaladíssimo. Porque eu também pensava nas vidas que estavam lá trabalhando comigo. As pessoas faziam planos de férias. E elas mal sabiam como estava a gestão. Ai, quando eu ficar de férias eu vou viajar. Ah, elas mal sabiam que... Estava pauleira. A gente... Elas faziam planos. Não eram pessoas super humildes. Pessoas assim, colaboradores que a gente tem muita gratidão. Porém, a gente estava no fundo do poço. Aí quando a gente desgastou emocionalmente demais no final, assim... É pancada. Não tem como falar. Restaurante é um negócio pesado. Eu fui pra cozinha. Não, não é. Chegou o ponto de eu cozinhar. Então, realmente, eu fechei. Eu falei, não dou conta. Não tem força pra estar aqui. No Brasil. Eu preciso mudar. Eu preciso ir pra outro país. A minha profissão... Não consigo voltar pra ela. Se eu voltasse hoje pra ser uma funcionária de um escritório... Eu não ia conseguir pagar as minhas dívidas que eu fui... Não tinha como. Estava toda enrolada. Aí foi o motivo pelo qual eu e meu marido, a gente decidiu casar. Vamos casar. Vamos receber a benção de Deus. E vamos mudar. Aí ele concordou. Depois de muita resistência. Mas depois ele concordou. Em três meses. Eu fechei a porta do chefite. Tirei o visto. Vim pros Estados Unidos. Uau. Três meses. Casei. E depois casei e vim. E veio. Mas foi inspirada por esse aprendizado caro a você começar de novo. Foi uma direção mesmo também. Que a gente recebeu em oração. Direção, direcionamento. Pra recomeçar mesmo e fazer a nossa história. Porque até ali não foi feita nada. Não, não. Só aprendizado. E como é que você decidiu vir pra Boston? De onde que veio essa ideia? Na verdade, a gente tava indo pra Nova Zelândia, Canadá. A gente tava olhando a Austrália. Queria ir pra algum lugar? A gente tava olhando. A gente ia nas agências. Olhava como que funcionava a aplicação e tudo mais. Mas aí numa conversa de academia, minha amiga falou assim. Por que que você não vai pros Estados Unidos? Nova Zelândia é do outro lado do mundo. Pensa o quanto difícil vai ser pra sua mãe ir lá te visitar. Eu pensei. Eu parei pra pensar. Meu Deus. É mesmo. Eu tô viajando. Eu comecei a olhar. Conversei com o Bruno. Eu falei. Bruno. Tem alguém lá que pode nos receber? Alguém que pode nos dar informação mais sólida? Mais concreto. Aí ele. Eu tenho um amigo de infância que estudou comigo no colégio auxílio. Eu acho que a gente pode tirar as informações com ele. Aí a gente entrou em contato com ele. E ele passou todas as informações que a gente precisava pra saber quanto a gente conseguia fazer. Pra gente se reerguer. Trabalho mesmo. Mão de obra. A gente veio disposta a começar do zero. Aí ele falou assim. Não. Aqui vocês vão trabalhar muito. Pra conseguir bater as metas. Mas. É possível. A gente falou. A gente precisa disso. 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 Aí ele falou. Não. É possível. Aí ele nos recebeu. E a gente deu a ideia. Plantou a sementinha. Era o único lugar que tinha. Não tinha como escolher Flórida. Não tinha como escolher. Você tinha um relacionamento. Você tinha que vir pra cá. Eu tinha a pessoa. E você chegou. E pra qual cidade você mudou quando você veio? Framingham. Aí a gente ficou um mês. Capital dos brasileiros fora do Brasil. Sim. E desde então a gente. Qual foi seu primeiro trabalho quando você chegou aqui? Seus primeiros dólares que você ganhou. Limpeza. Limpeza. Porque era o que era rápido. Sim. Fácil de resolver. Bom. Dentro da meta que eu precisava bater. E resolve o problema, né? É. E aqui o mercado de limpeza funciona muito bem. É rápido. Você tem muita opção de trabalho. Oferta de trabalho. Pelo menos na minha época tinha muita opção. Uhum. E aí eu fui. Eu passei por essa experiência de começar do zero mesmo. Não sabia fazer nada. Pedi pra pessoa que tava me ajudando. Me ensina a limpar? Fui de graça pra aprender. E a pessoa foi te ensinando. Ó. Não precisa me pagar não. Me ensina aí. Eu quero aprender. E depois que eu aprendi, fiquei, eu acho que até antes de ter a Belinha, sim, uns dois anos e meio. Três anos na limpeza. Belinha é seu primeiro filho. Pagando conta. Pagando bio. Pagando bio do... Pagando o equipamento. Os problemas, né? Que ficaram pra trás. E aí, você trabalhando, você chegou a montar uma empresa de limpeza? Como que foi? Porque você tem essa veia empreendedora. Eu tava projetando isso. Na verdade, a gente tem um business. Ele é designado pra cleaning também. Mas, quando eu estava decidindo engravidar, eu parei a minha vida. Falei, eu quero viver a minha maternidade. Não faz sentido pra mim eu ter filho pra os outros criarem. Tipo assim, eu vou parar. Glória a Deus que eu consegui. Que o Bruno podia trabalhar e eu ficar em casa, né? Que bom. Eu sei que não é realidade pra todo mundo. Mas aí, a gente decidiu. Ó, a renda vai diminuir, mas eu vou ficar em casa. Com a Belinha. Então, eu engravidei. Trabalhei até os oitavos meses de gestação na limpeza. Sim. Não pode parar, juntou a grana. Trabalhei pesada ali. Meu Deus. Honrei. A Belinha nasceu. Eu fiquei com ela, cuidando dela até uns sete meses. Eu comecei a pensar na minha vida pós-maternidade. O que eu poderia fazer em casa com ela. Porque eu também não queria largar o pintinho, né? Veio do nada. Pipoca. Pipocou pipoca. Espírito Santo falou que na minha cabeça. Se você me perguntasse, tipo, sete anos atrás, você vai trabalhar com pipoca? Eu ia rir na sua cara. A ideia minha era vender saúde, né? Vender produto pra estilo de vida saudável. Mas eu mudei toda a minha visão sobre empreender. Quando eu vim pra cá, eu comecei a ver que existe um universo de oportunidades. Então, eu quis assumir uma ideia que não fosse no ramo saudável. E isso aqui é pipoca, né? Então, assim, só pra gente mostrar pra vocês. Olha só que caixa mais linda que ela trouxe pra gente aqui. E olha só aqui, olha o que tem aqui. E aí você teve essa ideia de fazer pipoca. Sim, aí quando eu, brotou na minha mente, pipoca. Mas não qualquer pipoca. Vou estudar. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Porque eu queria um produto que pudesse chegar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Galera, e aqui, ó. Isso aqui é o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam. Me ajuda a abrir aí que eu tô apanhando, tá? Aqui eu sou daqui de... Rasga. Puxa aí. O fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é o quê? Conhecimento, educação. Eu vejo isso aqui repetir o tempo todo. E aí você foi estudar. Explica pra mim, você estudou o quê? Sim, eu fui estudar o produto. Porque, assim, eu idealizei pipoca. Mas eu falei, eu não quero fazer qualquer pipoca. A pipoca que qualquer um faz em casa não faz sentido pra mim. Tem que ter um conceito diferente. Tem que ser um conceito no qual ela vai... Eu vou vender experiências diferentes. De ovo maltinho. De banana. E, assim, cada sabor que está dentro dessa caixinha tem uma textura diferente. O sabor é fiel ao nome. Então, você vai ter a experiência. Tem até a língua da minha sogra aqui. Tioquito. É. Por exemplo, a língua de sogra, ela é feita de... É um docinho, né? Brasileiro. A língua de sogra. Ameixa com coco. Ela é completamente feita com a ameixa in natura. Não é uma pipoca que eu jogo um corante ou um saborizante pra dar o sabor. Ela tem um contexto natural. Entendeu? Tô entendendo. A gente consegue alcançar o sabor no qual a gente tá vendendo. Uau. A experiência que a gente tá levando pras pessoas. Você tá me viciando nesse negócio aqui agora, hein? Eu falo que a... Essa é de quê? Choquito? Choquito. Ai, eu sou doida por essa aí. Essa aí eu já com ela. Tipo assim, o dia que eu falo... Hoje eu vou comer fora da dieta. Produção, ó. A gente faz todo o processo de realmente trazer um conceito diferente, né? Sensacional, viu, gente? E aí você faz o shipping aqui também pra casa da pessoa. Qualquer lugar nos Estados Unidos. Que isso. Canadá tá chegando aí, hein? Canadá tá chegando também. Sensacional. Amei. Não é intenção viciar, mas eu acho que... Não é intenção viciar, mas tá viciado. É, o produto é bom. Você vai querer mais e mais e mais. Meus parabéns. E você foi estudando e foi... Aí eu fiquei estudando com a Belinha em casa. Aí eu falei, pronto. Eu achei pessoas que poderiam me ajudar nesse processo. Uma pessoa super especial no Brasil. Que foi me dando orientação. Curso, me ensinando como conduzir tudo isso. Olha a atenção pro detalhe, gente. Coisa mais linda. E quando a gente começou, era esse nome. Por que esse nome, Joy? Pra mim era uma alegria poder começar dentro de casa com a Bela. Era, tipo assim, era uma satisfação pra mim poder ganhar dinheiro com ela dentro de casa. Funcionou. Foi uma loucura grande. Criança crescendo e a produção chegando. Na medida que as pessoas foram conhecendo o produto, a produção foi aumentando. A demanda foi crescendo. E a gente ter que lidar com a maternidade. Aí foi o ponto que eu cheguei. Coloquei ela no daycare, né? Pra ela ficar. Já podia pagar o daycare pra ela. Então a Joy, ela possibilitou eu ter uma liberdade financeira na minha casa. Poder fazer... Fazendo o que você ama. Fazer o que? O meu DNA. Sem sócio dessa vez? Com sócio? De ninguém. De ninguém. Só Deus e o meu marido, que tá colado comigo. Então a Joy é um produto, é um projeto, família. Porque estamos totalmente imersos. Eu, o Bruno e a Belinha nesse projeto. A Belinha não sabe de muitas coisas, mas ela cresceu no meio disso. E ela abre mão das coisas, da vida conosco. Pra gente chegar onde a gente quer chegar lá na frente. Então é um projeto nosso. Eu falo que a Joy é um produto especial. Porque é de um projeto de família. Faz a diferença, né? É algo nosso. É algo... E é projeto de Deus. Porque se ele que implementou essa ideia em mim. Eu jamais sozinha iria conseguir pensar em algo assim. Então quando ele colocou essa ideia em mim. Eu fui a fundo e eu quis colocar o meu melhor. E tem quanto tempo que você tá fazendo a Joy hoje? Tem quanto tempo? Tem três anos de projeto. Eu falo, a Joy é um projeto, gente. Ela tá... É um projeto com sucesso. Sim. Porque a gente quer, assim... Você aprendeu, né? A gente tá no processo de aprendizado. Você aprendeu a não pegar o lugar físico e investir aquele dinheiro todo. E pegar carrinho e fazer festa. Eu fiz tudo diferente agora. Hoje eu falo pras pessoas. Querem empreender? Começa do zero. Do jeito que você pode. Do osso. Cresça no processo. Não tem arrogância, assim, de achar que você sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Você precisa aprender no processo a empreender. E você só aprende empreendendo. Não é com o que as pessoas estão falando na rua. É começando do zero. Você aprendeu a fazer uma coisa que se chama sabe o quê? A gente tem um... A gente tem um acronym. Acrônimo pra isso. Desculpa o meu português aí. MVP. Entendeu? Então o MVP é o Most Viable Product, né? E você tem que testar primeiro. Você vai fazer um produto básico e vai lançar ele. Vai testar e vai melhorar sem gastar muito dinheiro. Sim. Eu fiz o mesmo erro que você fez. Uhum. Com uma empresa que chama Padrefe. Paz Divina Repatriação Funerária. Ela é registrada em UMAS. Pra você ter uma noção. Eu criei o primeiro traslado funerário pra brasileiro. De volta pro Brasil. Uau. A minha família é da paz universal da funerária. Só que no começo eu investi muito pesado em produção de conteúdo maçante batindo aquilo ali pra vender um produto de luxo. Mesma coisa que a sua salada. É um produto de luxo. Não é essencial. Público seleto. É. Muito específico. Muito específico. Apesar de o meu ser essencial. Só porque ele é substituído. E a minha ideia era o quê? Poxa, eu quero vender o plano funerário. Mas como que eu vou colocar na cabeça do imigrante que tá aqui que ele pode voltar pro país dele numa caixa? O cara não quer pensar nisso. Uau. E acontece todos os dias e eles vão pra onde? Vão pro GoFundMe achar que é seguro de vida. Então assim, nesse meio termo eu tive que aprender, reinventar e queimar a caixa pra chegar lá. E aí a gente aprende. Muito. Com quem já fez aqui, ó. Por quê? Escuta a história. Volta lá. Olha que aprendizado de graça pra você. E aí se você tá pensando de montar um negócio, compensa ligar pra Fernanda e fala assim, Fernanda, ah, você me dá uma consultoria? Me ensina com os teus erros? É muito mais barato que você errar e mais rápido, não é, Fernanda? Eu falo. Aprenda com quem errou. Nossa, vale muito a pena. Você vai, tipo, abreviar, vai atalhar com bastante coisa. E eu acho que empreender é difícil. Ah, se fosse fácil todo mundo era empreendedor, ué. Empreender é investimento. É investimento. Elabora aí. Investimento a longo prazo. O que você quer dizer com isso? Talvez pode ser mais rápido pra alguns. Que já tem gordura, né? Como se diz. Que tem, assim, um aporte bom pra começar. E tem time. Você sabe qual que é o segredo de empreender? Eu falo que é três coisas muito simples. Pra você empreender, você só precisa de três coisas simples. Não é nada grande. Número um, de uma boa ideia. Número dois, de um bom time. E número três, de capital. Você ter nos três é fácil. É. O problema é que você nunca tem os três. Quando você tem a ideia, você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não tem ideia. Quando você tem a junção dos três, perfeito. Perfeito. Mas não... Eu tô falando pra pessoas que querem empreender do zero. Que não... Aquela mamãe que tá em casa igual você. Que quer ter aquela oportunidade. Que não tem dinheiro de herança e vai começar do zero, entendeu? Eu tô falando pra essas pessoas. Não tenham medo. Comecem. Tenham uma ideia. Faça... Como se diz? Projete bem o seu negócio. E não faça perfeito no início. Comece. Sim. Idealize com uma coisa grande. Sim. Pensa grande, mas comece. Vai começando devagar. Vai ajustando aqui. Igual a logomarca da Joy. Era diferente. Era um estilo mais retrô. Quando a gente começou. Mas aí, quando eu defini, falei, não. Eu preciso dar uma roupagem diferente pra Joy. É produto familiar, porque é meu irmão que fez. Ele que fez toda a identidade visual da Joy. Então, assim, é a mão de todo mundo lá em casa, eu falo. É a mão. Sensacional. É. E, assim, ele fez, ele idealizou. Então, tem todo um sentido, a circunferência, que é a totalidade. Sim. É, isso aqui, o Y é uma árvore, que a árvore representa a família. E as pipocas aqui, né, saindo da árvore. Já saindo da árvore aí. Então, assim, tem todo um contexto, tem todo um significado. Então, quando você vai projetar um business, você tem que colocar a identidade. Personalidade do seu business. Sim. Não tenta copiar o do outro. Amei a... A gente tem essa frase, que é enjoy every moment, porque a gente acredita que o nosso produto está nos momentos. Sim. E as pessoas precisam enjoy esse momento. Ah, eu vou te falar. É sempre momentos de alegria, né? E esse de choquito aqui, dá pra enjoy cada momento dele. É, é. Então, quando a gente idealizou tudo isso, o que eu falo pras pessoas é não tenham medo de começar do zero, mas coloca uma identidade forte, sabe? Sim. Coloca seu DNA. Não tem erro. E trabalha o conceito. Senhores, ó, vou te falar aqui hoje que uma das maiores fraquezas de muitas empresas brasileiras é isso aqui, ó. Falta de identidade visual. Acredito também. Muitas pessoas não criam empresas pra serem vendidas, elas se tornam funcionárias das suas próprias empresas. Faz sentido. Quando você pega joy gourmet popcorn, eu consigo ver você alavancando essa empresa, você crescendo ela e ela sendo comprada. Amém, senhor. Porque o valor resíduo dela, a imagem, canal de distribuição, ela tem um valor. Isso aqui é um valor agregado. Sim. Pipoca. É igual brigadeiro. Tá, vai ter seu diferencial ali e tudo mais, mas a experiência que você passa, essa caixa, essa atenção pro detalhe, os pequenos detalhes, esse é o valor agregado. Com certeza. A experiência do seu cliente que é... É o que conta. É o que conta. É o meu forte, é o que eu foco, entendeu? Na experiência do meu cliente. Quando eu vi isso aqui, eu falei, uau. E independente de você estar limpando uma casa ou limpando um escritório, é uma experiência que você está dando pra alguém. Eu também acredito. E aí, quando você entra na casa, tá cada um com um par de roupa, com uma camiseta rasgada, ou tá de uniforme. Sim. Ou tem uma identificação no veículo, ou você para qualquer carro na porta da casa da pessoa, você não sabe. E aí desce aquele tanto de gente, você não sabe se você tá assaltando ou você vai limpar a casa, entendeu? Porque é do jeito que tá vestido. Acontece, né? É, não, porque tipo... Acontece. Então, assim... E aí você chega pra pessoa, você não tem nem seguro. Aí se a mulher caiu, ele bateu a costela na banheira, vral. Quem que vai pagar aquela costela que entrou no pulmão dela? Então, assim, hoje você tem que pensar, entendeu? De todas essas situações, mas não só na construção da imagem, mas na estruturação do negócio, pra que ele possa ser vendido. Tem um livro maravilhoso. Se você nunca leu, vou dividir aqui, acho que eu não tenho a cópia dele aqui hoje. Que eu já dei ele já, mas chama O Mito do Empreendedor. The Entrepreneur Myth. Porque hoje, esse projeto, igual você é familiar, igual você falou, você é a técnica que faz a pipoca. Você é a gestora que gerencia a sua esposa e a belinha. Exato. Você é a empreendedora que tem que aguentar o fluxo de caixa. Só que vai chegar a certos pontos no desenvolvimento que agora você começou do jeito certo. Você começou com MVP, vai crescendo, vai evoluindo. E o que que... O que que essa ideia fala é você tem que falar, você tem que descrever quais as funções que você faz hoje que você vai precisar de trazer pessoas amanhã de acordo com que esse negócio cresce. Eu preciso de uma pessoa de marketing, eu preciso de um financeiro, eu preciso de uma pessoa na linha, eu preciso de uma pessoa pra fazer correio, eu preciso de uma pessoa pra responder clientes. Exatamente. Que é tudo que você faz hoje. E muitas... Muitos empreendedores não pensam nisso. Então eles ficam presos naquilo ali fazendo todos os dias e aí eles não têm o que a gente chama de playbook. O que que é o playbook? Eu pego... Quantos desses que vai no saquinho? Vão cinco. Cinco pacotes desses. Cinco pacotinhos. Quantos pacotinhos que vai aqui dentro? Quantos bichinhos? Quantas pipoquinhas? É por peso? É uma média de 45 gramas, cara. 45 gramas. Tá vendo? Então tem um playbook. 45 gramas, cinco pacotinhos, ele é vendido desse jeito. Quando você vai escalar, a gente tem que ter tudo isso documentado. Planilha, tudo certinho. Como que a gente vai vender isso pra alguém? Entendeu? E muita empreendedora que não pensa desse jeito. Dá pra perceber que você já colocou atenção pra esses mínimos detalhes. É, a gente pensa muito nisso junto. Eu e o Bruno. A gente trabalha junto mesmo. O Bruno é do marketing. Ele formou lá no Brasil. Então ele tem a bagagem dele, né? Ele tem os... E o Bruno é seu esposo? Meu esposo. Que legal. Então ele tem a visão dele e ele tem a minha ousadia. Porque precisa ter esse casamento, tá? Sim. O empreendedor em si tem que ser meio louco, né? Tem que ter a ousadia. Mas hoje eu sou muito mais conservadora. Depois que eu caí lá no buraco. Caí lá no buraco. Aprende, é. Então, tipo assim, igual eu te falei, eu caminho conforme a Fernanda vai crescendo. Hoje a Joy, ela só vai crescer, ela é tipo assim, ela depende completamente de mim. Sim. Porque eu sou a cabeça dela no sentido de idealizar tudo. O Bruno, com certeza, ele faz parte de todos os processos, mas assim, o meu DNA tá aqui, né? As ideias, os sabores, as técnicas que eu vou desenvolvendo. E então, assim, o que que eu falo? Eu falo assim, que você tem que idealizar, ser pé no chão e não ter medo. Vai com foco, vai com foco. Só vai. Não tenha medo. Se você pudesse voltar pra aquela Fernanda de 23 anos lá, quando foi fazer aquela sociedade com os advogados, 24, que você tinha 23, 24. 23. O que você falaria pra ela? Qual que era a mensagem que você dava pra Fernanda lá? Não perca tempo. O que você quer dizer com ela? Vai logo pros Estados Unidos. Estimindo mais cedo. Vai. A gente viajou pra Europa quando a gente tava lá no Brasil. Meu marido já ficou doido com a vida fora do Brasil. A gente fez um mochilão. Ele falou, eu não quero mais morar no Brasil. Não quero voltar lá pra Nápoles, não. Tipo assim, quando a gente voltou, a gente já voltou mexido. É. A gente já voltou balançado. E eu falei, e olha, Bruno, eu nunca idealizei nos Estados Unidos, mas quando a gente vem pra experiência de cara que tudo funciona muito rápido, de uma forma dinâmica. Então empreender aqui é mais fácil. Sim. Empreender a Joy no Brasil é diferente. A minha irmã tá no projeto do Brasil. Ela começou como uma franchise, né? A gente tá nesse projeto lá, mas ela teve que parar por causa da maternidade dela. Eu coloquei na mão dela, mas ela vai... Aos poucos. Ela vai decidir se ela quer continuar. No próprio tempo dela. Ela vai decidir porque ela é fisioterapeuta, ela tem a clínica dela. Sim, sim. Não é o plano A dela. Sim. Mas eu deixei lá meio que stand-by, sabe? Sim. Pra ela. Então, tipo assim, eu vejo... E a gente já aprendeu, né? Quando você monta a primeira cozinha pra montar a segunda cozinha, o que que acontece? Ai, é complicado. Dá tilt. Não, assim, eu deixei na mão dela, mas eu falei, não precisa focar nisso. Sim. O foco é aqui. Sim. Então, o projeto da Joy aqui nos Estados Unidos funciona bem, porque sim, e o SPS funciona bem. Meu produto chega rápido na casa do cliente. É muito prático. A experiência do cliente é melhor, né? É um sucesso pra mim saber que eu faço com as minhas mãos e eu consigo alcançar a Califórnia. Sim. Isso pra mim é sucesso. Não é a quantidade de clientes que eu vendo e o dinheiro que eu ganho. É a quantidade de pessoas que eu consigo chegar. E dá uma experiência positiva. Então, a gente já vendeu Califórnia, a gente já chegou em vários lugares aqui nos Estados Unidos. Que legal. E a galera vai no teu site, compra e... Comunidade da Flórida, comunidade de Connecticut, muito grande, que contrata a gente. E a gente tem, assim, várias opções. Sim. Pra festas, pra consumo próprio. Ah, eu quero ter Joy aqui em casa. Pra corporativo, né? Empresa, pra fazer, tipo, personalizado pra empresa. A gente trabalha com vários tipos de produto pra atender todas as necessidades. Todas as pessoas. Sensacional. É. Você que já chegou nesse nível de desenvolvimento pessoal e é muito legal escutar isso da tua parte. É uma maturidade muito grande na vida de empreendedor. Porque você já passou pelas... Pelas dores do parto. Pelas fases. É. Pela sociedade jurídica ali, pelo restaurante, aquela outra... Essa bagagem toda que eu tive, Tiago, a Goela não vai... É um MBA... O que tá aqui... É um MBA que eu vou falar pra você... Tipo, cara, MBA, sensacional esse aí de gestão. É. É. Tem um valor muito grande. Vocês andaram pela Europa, viajaram o mundo, voltaram pra Goiás. E a ideia do podcast, de acordo com o que a gente foi chegando aqui no final, é refletir muito nessa... Essa percepção de riqueza. Um dia eu tive esse insight, falei... Cara, vamos traduzir wealth de inglês pra português. E aí eu peguei riqueza. E eu traduzi pra outras línguas. Vietnãmita, traduzi pra creole, french, creole de developed nations. Cada cultura. E o que que eu descobri que todo país em desenvolvimento, se você colocar wealth, traduz pra riqueza e tem a ver com dinheiro. E todo país desenvolvido que você já traduz pra língua atual tem a ver com abundância. É bem diferente a percepção de wealth pra um país desenvolvido e um país não desenvolvido. Então quando você pensa em riqueza lá no Goiás, você pensa em boi. Né? Terra. Depende do mindset que você vai falar de riqueza. Lá na Araguaia, lá na riqueza. É. E rico é os coach que tá lá na Alphaville lá, ou então o Marquinhos da Audio Mix lá que tá fazendo o Villamix ali. É. Mas pra você que tá aqui em Massachusetts, moro numa cidade maravilhosa que é Hopton. Ah, adoro. É, tipo, eu moro em Lexington, que pra mim eu sou fã de Hopton over Lexington all day por causa... Eu acho que deve ser da mesma vibe, né? Hum, Hopton é mais mato. É, é mais rocinha. É, eu gosto. É. Me lembra mais Goiás. Me lembra muito Petrolina. Não, é... Minha cidade ali. Pra você que já tá nesse nível, qual que é a definição de riqueza pra Fernanda? Eu tive que aprender muito no processo da vida sobre riqueza. Tipo assim, hoje, as pessoas falam assim, elas olham pra Joy e devem imaginar assim, nossa, ela deve tá rica. No conceito de riqueza. Mas pra mim, riqueza tá muito mais ligado à família. Ao ministério. À fundação. Porque quando você tá sob o projeto de Deus, naquilo que Ele quer fazer através de você, o que vem através disso, assim, você não tem que se preocupar com o amanhã, com o que vai produzir através disso. Deus vai fazendo, Ele vai mandando provisão. E Ele vai te dando na medida certa, conforme você vai conseguindo alcançar. Então, eu falo assim, a Fernanda tá caminhando, conforme a Fernanda cresce, a Joy cresce. Conforme a Fernanda vai crescendo na alma, porque eu acho que as emoções precisam ser muito bem trabalhadas pra quem é empreendedor. Ah, fato. Eu não tinha emoção trabalhada quando eu abri o Chef It. Sim. Eu fui muito emocionada. Eu fui muito com sonhos. Então, você tem que ser sim, trabalhar muito a sua emoção, a sua inteligência emocional, pra você lidar com pessoas, com o não. Eu lido com o não. Quem disse que a Joy é aceita em todo lugar? Não é. E eu entendi que a Joy não é pra estar em qualquer lugar. E não é pra estar em todos os lugares. Não tem como. Você tem que ter maturidade pra entender seu produto, e não achar que seu produto tem que estar com todo mundo. Não, mas é a mesma coisa, né? Você vai numa loja daqui, dá uma BMW, tem consumidor pros dois. Você já viajou de Spirit Airlines? Spirit... E eu gostei. É. Então, Spirit tá sempre lotado. E tem gente que não vai. A gente já conseguiu comparar Spirit com uma companhia da Europa, que é muito menor. Eu falei, gente... Ryanair. Aham. Spirit é muito melhor. Melhor que Ryanair. Ah, não. Ryanair você vai em pé, né? Eu acho que sim. Ryanair você é igual o ônibus. Você pega lá em cima e vai lá. E o tanto que eles vendem lá dentro. Tem pinteiro vendendo. É, no Ryanair já tem a galera de vendendo balinha lá dentro. Então, assim... Mas a margem de lucro da Ryanair é maior do que a da Spirit, e maior do que a da JetBlue. Com certeza. Porque a minha viagem toda da Europa foi com a Ryanair. É. E eu acho assim, é... Trabalha o seu crescimento mental, inteligência emocional, sua bagagem que você precisa ter pra você liderar, lidar com os nãos. Que é igual o nosso amigo falou, Fernando. O não é muito positivo. É. Porque ele traz respostas do seu produto. É ali que você vai identificar algo que precisa melhorar. Quem disse que a gente tá pronto? Quem disse que a gente sabe de tudo? Ah, esquece. Então, assim, eu tô aprendendo. Eu tô numa escolinha. Joy, ela é uma escola pra mim, pra chegar onde eu quero chegar. Então, os nãos que eu tenho recebido no mercado... A gente tá começando agora devagarzinho nos mercados brasileiros, com a experiência de ter o nosso produto nos mercados. Certo. Tá sendo muito rico pra mim, essa experiência. De entender o que o consumidor final quer no mercado. Sim. Através de um canal de distribuição. E isso tá fazendo toda a diferença lá dentro da produção, da nossa ótica sobre a Joy, do que a gente quer prospectar pro futuro, como a gente vai fazer a Joy crescer. Sim. É tudo aprendizado. Então, tipo assim, eu agradeço demais meus parceiros que acreditam na Joy. Porque não são todos que acreditam, né? Sim. Nas pessoas que a gente vai, que nós vamos ali atrás pra conversar. E assim, nem... A gente leva não. E é normal levar não. É igual eu falei. O nosso produto não é pra estar em todo lugar. Sim. As pessoas que escolhem Joy, as pessoas, os parceiros que escolhem Joy pra ter no seu ponto de vendas, ele tá escolhendo um produto pra um público específico. Correto. Não é pra todo mundo que entra ali. Uhum. E ele quer agradar esse público específico. É uma experiência diferente, né? Ele quer agradar aquele nicho de pessoas que concordam com o valor agregado. Sim. Que concordam com o produto. Que a experiência do cliente. Que concordam que o produto é bom. Então, sim, a gente entende hoje. A gente tem maturidade sobre o produto. E sobre aonde a gente quer estar. Onde a gente quer chegar. Isso é muita riqueza. A gente tem muita noção. A gente recebeu muitas propostas nos últimos tempos. Mas a gente entendeu conscientemente que a Joy não pode estar em todos os lugares. Não, mas nem deve. É, BMW não tá aí. Mercedes e Lamborghini não tá em todos os lugares. Então, tipo... É. Esse é o diferencial. Não, sensacional. Muito aprendizado com essa história tua. Goiânia, você é... Sensacional. Podia estar fazendo pamonha, mas tá aí, ó. Fazer uma de pamonha, né? Não é? Amanhã de manhã tem uma reunião com os goianos, viu? Tem a galera de Goiânia. Daniel Palmer, Danilo Palmer. Legal. Do Palmer Group lá, que construiu Sky. Com os outros goianos daqui. Vai ser sensacional. O meu grupo chama Goianos em Boston. Depois eu vou trazer você pra lá. Ó, que bom. Legal. Mas, ó... Amei sua história. Obrigada. Acho que você vai contribuir muito pros nossos... Eu tenho. Acho que eu tenho algo pra fazer. Eu até acredito. E Deus tem um propósito maior pra ti. A gente tem seguidores no Japão, na Europa. Que bom. Quero agradecer vocês que acompanham a gente. Que legal, gente. No Brasil, vários. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Por escutar. Se você estiver no Spotify, curte. Dá as estrelinhas no Spotify. Ajuda muito. Se você estiver no YouTube, comenta, divulga. Se você acha que tem alguém que pode ser inspirado pela história da Fernanda aqui, ó, com a Joy. Se tem uma mãe que tá em casa, que tá buscando aquela próxima ideia. Manda esse podcast pra ela. E se ela tiver dúvida, segue a Joy, manda uma mensagem lá pra Fernanda. Que a Fernanda vai te responder. Porque a gente só cresce quando a gente divide. Eu acho. A gente precisa ajudar uns aos outros. Ninguém cresce sozinho. E é por isso que isso aqui existe. Ninguém cresce sozinho. Isso aqui existe pra dividir com você. Porque tem muito podcast de coisas grandes. Mas tudo começou assim. Pequeno. E eu te falo só pra fechar esse assunto. Que é muito importante. As conexões. Não... Não assim... Não diga não pra conexão. Sim. Seja aberto às oportunidades. Mesmo que seja pra ver. Sim. Tipo assim, não... Se desgaste um pouco pra isso, sabe? Eu sei que o trabalho é assim, é pesado. Pauleira, mãe, criança. Mas seja aberto pra uma vida social de conexões, de pessoas que podem... Eu tive várias experiências de conexões maravilhosas. Eu falo que assim, no meu deserto, nos Estados Unidos, tem várias tendas. Pessoas que eu tô passando. Certo. E elas estão ali, as conexões que Deus tem me colocado. Pra que eu chegue aonde Ele quer me colocar. E esteja o coração aberto pra isso, né? Porque às vezes Deus vem pra você de várias formas e você fala não. É. A gente tem que tá muito alinhado. Eu falo que o espiritual tem que tá alinhado. Tem que tá alinhado. Se você não tiver... Com o físico e o seu emocional. E cuida do corpo, gente. Porque pra aguentar o batidão, né? Tem que cuidar também. Nossa. Ó. Eu vou fazer vontade aqui em vocês mais um pouquinho, gente. Porque sem... Não, sério. Vou trazer aqui, ó. Eu viciei, tá? Como é de banana? Essa de choquito aqui, ó. Eu vou encerrar com essa aqui de banana. Vamos lá, então. É. Não, maravilhoso. E aqui, gente. Olha só a embalagem. Isso aqui, ó. Experiência do cliente, cara. Olha só isso aqui. Olha só aí, ó. Delícia. Mas choquito ainda é minha favorita. Não, ó. Choquito. Sensacional, né? Gente, segue, comenta, vai lá e compra. Porque, ó. Se fosse ruim, eu falava, hein? É maravilhoso. Adorei. Fê. Obrigada, Thiago. Precisando, a gente tá aqui. Beijo. Tchau. Segue, hein? Comenta, curte, liga aí o sininho, porque domingo tem mais. Do meu coração pra você. Beijo. 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 Beijo.